E a Prefeitura de Cuiabá promete reassumir ainda nesta semana a gestão do Parque Tia Nair, administrado por uma empresa particular. O Parque Municipal tem sido alvo e há bastante tempo de constantes críticas dos usuários, devido à falta de manutenção. Os sinais de abandono estão por toda a parte. O bebedouro está em manutenção. Os banheiros sujos e sem água. A grama foi estorricada devido à falta de irrigação. E os equipamentos de ginástica estão se desmanchando. Inaugurado na gestão do então prefeito Mauro Mendes, o Parque Tia Nair teve sua gestão terceirizada. A empresa vencedora da licitação paga apenas R$ 2.400 por mês ao município para explorar a área. Mas tem entre suas obrigações, explícitas nas cláusulas contratuais, a manutenção e a limpeza do parque. Itens que são questionados pelos usuários e a própria Prefeitura, que deve reassumir a unidade nos próximos dias. Seria uma ótima opção, né? Porque a coisa fica abandonada. E a empresa que acho que ficou para dar manutenção nisso, está nem aí, né? O secretário de Cultura, Esporte e Turismo do município diz que está à espera da Procuradoria-Geral do município para rescindir o contrato e reassumir o parque. Segundo ele, isso será feito nos próximos dias. A Prefeitura vai assumir o parque de Anair fazendo a gestão direta e essa gestão vai, nesse momento, garantir que o parque tenha as melhores condições para poder atender a sociedade. A Prefeitura, de fato, tem a intenção e vai trabalhar para poder assumir ainda essa semana a gestão do parque de Anair, retomar. Apesar do contrato prever que a manutenção e a limpeza cabem ao gestor, o advogado da empresa critica a Prefeitura e responsabiliza o município pelo estado do parque. O próprio sistema de irrigação do parque nunca funcionou. Os banheiros do parque de Anair foram mal dimensionados para o público frequentador do parque. Então você tem uma série de vícios que decorrem, inclusive, no momento da entrega da obra e que estão sendo reportados exaustivamente à atual administração pública municipal sem qualquer retorno. Caso a Prefeitura protocolhe esse pedido de rescisão, a empresa se oponha, ela vai acatar ou pretende recorrer? Da maneira como a questão vem sendo conduzida pela administração pública municipal, eu não vejo condições realmente de continuar da forma como está. A gente precisa ter respaldo da administração para que esses vícios que vêm sendo, de fato, reportados, eles sejam conduzidos de uma maneira para atender a população. Enquanto essa queda de braço continua, a população espera pelas melhorias. Legenda Adriana Zanotto